rosa do deserto em balde ou em bacia vou ensinar agora pra vocês suas rosas ficarem lindas assim olha aí gente que outra rosa minha já está florindo também com uma taxa de gai e aqui a floração também então vou explicar aqui pra você você tem a rosa do deserto está em confusa em onde é que você vai plantar você pensa em plantar numa baciazinha dessa que a maioria das vezes a muda vem aqui ou você plantar em um balde vou dar os benefícios agora primeiro gente uma baciazinha dessa daqui dá pra você botar a mudinha comparação com um gás desse mas só que no momento que ela começou a crescer aqui engrossou o caldexão aqui tem bastante muda e está crescendo assim e florindo você tem que tirar de uma bacia dessa daí e botar aqui porque está vendo que aqui é muito pequenininha já aqui não aqui é 10 litros aqui vai ter espaço suficiente para a raiz dela crescer desenvolver vai ter mais adubo mais água então se você quer plantar uma rosa do deserto plante aqui ó é um balde desse balde 10 litros balde quebrou não joga fora faz um vaso gostou das dicas compartilha e me segue para mais dicas aqui do perfil e aí